O bicho vai pegar! Tá dando onda! Tá chovendo hambúrguer! Os Smurfs! Operação presente! Piratas pirados! Hotel Transilvânia! Os Smurfs! Dois! Tá chovendo hambúrguer! Dois! Hotel Transilvânia 2! Os Bumps! Monstros e arrepios! O bicho vai pegar! Quatro! Se tem alguém que sabe... Os Smurfs e a Vila Perdida! Emude ou filme? Muito bem, filho! A estrela de Belém! Pedro Coelho! Hotel Transilvânia 3! Férias monstruosas! Os Bumps 2! Falou minha sombra! Em Rebois 2! No filme! Hotel Transilvânia 3! Hotel Transilvânia! Transforma os Tron! O que é 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 o que Obrigado.